Tá piscando, tá gravando, salve, salve, bom dia, bom dia, tá garuando, firmeza total, graças a Deus, vamos aí para, desculpa a tosse, porra, precisa de limpar essas teias de aranha, hein, é, vamos aí para mais um dia, no início de semana, atrasados, pontinho para os caras já, me esculachar, fazer o que, né, então é isso aí, salve gatinha, salve rapaziada, Moto Teste, obrigado rapaziada, ontem aí de Araras, foi muito legal, É um evento de carro, né, infelizmente, financeiramente não foi bom, mas foi legal porque a gente sempre conhece pessoas novas, faz novos contatos, É, outras pessoas conhecem aí o nosso trabalho, né, de, de, de evento, nosso dinamômetro, então é isso aí, muito legal Valeu, valeu, valeu rapaziada, de Araras, tamo junto É, só pra onde, pela esquerda ou pela direita? Caralho, tá frio, hein tio Inclusive no evento ontem choveu, mano Os caras vão colocar um rodado aqui, ó, porque tem Vai! Polêmicas à vista, onde cá tamo um AZX10 e arrancadão Foi palmas AZX10, brother! É! Que é bequim, mano! Vamos, filhote, vamos, filhote! Fica aí com o Nhenhenha, filhão, não é assim não, porra! Esse parulho é punk, tio! Ah! Ah-ha-ha-ha! Ah-ha-ha! Ah-ha-ha! Desculpa a tosse É, tá frio hoje, hein Desculpa a tosse Transito Desculpa a tosse Desculpa a tosse O crescimento Desculpa a tosse Desculpa a tosse Optei por diminuir o quadro de funcionários Porque infelizmente A gente não consegue arcar aí Você vê agora, ó, décimo terceiro Quem que me ajuda a pagar? É, ó pra mim Se eu não venho guardando letra desde janeiro lá do ano passado Então, quer dizer, ó Quer dizer, é complicado Então é isso aí Obrigado, obrigado Até o próximo vídeo E aí